Passei, boleiro! Passei, boleiro! Ah não, Gigi! O que é o time é? Eu não acredito, Gigi! Tu é muito ruim, meu! Tu é muito ruim, cara! Como é que tu perde este gol? Que cara mais ruim, cara! Eu não vou mais te tocar a bola! Arruma a marcação, time! Arruma a marcação, time! Que Deus do céu, cara! Meu Deus! Cara, como é que tu conseguiu errar este gol? Meu Deus! Como é que tu me perdeu este gol, cara? Joga a biciar pro gol! Meu Deus! Meu Deus! São muito ruim, cara! Meu Deus do céu, cara! Vocês dois são muito ruim! Sobrou o quê? Tu vem fazer o quê aqui, cara? Quem te falou que tu joga a bola? Meu Deus do céu, cara! Onde é que tu tirou que tu joga futebol? Vocês são muito ruim! Oh, meu! Oh, que bom que vocês tão, cara! Olha estes gols que vocês perdem, cara! Eu fico louco! Tá louco umas bolas fácil! Que gol muito fácil, cara! Aprende comigo! Eu vou ter que ensinar vocês a fazer gol! Ah, meu! Ui, cara! Dá uma coisa jogar com um cara ruim que nem vocês! Ah, moleiro! Vamos, time! E aí, o quê, cara? Ah, não posso errar o gol agora! Vocês erraram tudo aqui! Não posso errar agora! Vocês erraram tudo os gols aqui! E aí, o quê? Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, Juvenil, e deixa do teu carro! Jogar-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde...